Olá, seja bem-vindo ao canal Old Gamer, eu sou externo e hoje eu vou trazer a você mais um vídeo The Division 2, dessa vez com uma dica que eu acho que pode te ajudar porque me ajudou, que eu me toquei de uma coisa galera, quando eu vinha aqui nessa mesa, eu percebia que faltavam algumas tecnologias para eu poder completar habilidades que eu tenho aqui, só que aí eu notei também que o mapa estava vazio, já não tinha mais nenhuma tecnologia, mas ainda assim faltava uma que estava me atrapalhando bastante, e aí eu me toquei do seguinte pessoal, quando a gente vai nos esconderijos, ele mostra para a gente onde estão as tecnologias do local, porém quando a gente está aqui na área da Casa Branca, ele não faz isso, e por acaso eu encontrei uma das tecnologias aqui em cima, e aí eu me toquei que as outras poderiam estar escondidas por aqui, então eu dei uma volta e recolhi todas elas, e vou mostrar a você onde elas estão, então são tecnologias cheias de secretas, entre aspas, na verdade elas não são secretas, elas só não aparecem no mapa, então por conta disso você vai acabar não encontrando elas, se você não der uma vasculhada legal no mapa aqui, então vou mostrar a você onde ficam todas elas, para que você possa também completar aí as suas habilidades e deixar todas elas completinhas, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, então a primeira tecnologia que vocês vão pegar, ela vai ficar justamente aqui ó, nesse ponto aqui ó, é um beco, você vai entrar nele e ela vai estar aqui em cima, tá? Mais ou menos aqui assim do lado, mas você vai entrar nessa coordenada aqui ó, vinte e dois, quinze, vinte e oito, nove e quatro, vamos pra lá. Então pessoal, chegamos aqui no beco ó, então a gente vai entrar aqui, você aproveita para coletar tudo que tiver no caminho, ó, tem até um quadro aqui para ser coletado também galera, só que aí, é, deve ser aqui dentro tá? Vamos dar uma olhada, então você vai seguindo aqui, e aí você vai entrar justamente aqui ó, aí você vai pegar uma peça aqui, e a tecnologia vai estar aqui galera ó, aí com isso pessoal, eu acabo ficando com uma tecnologia a mais, eu tinha vindo aqui, mas não tinha pego né, para poder mostrar para vocês, beleza? Então vamos para a próxima então. Então pessoal, você vai entrar no beco também, que aí está aqui bem pertinho ó, é nesse beco aqui ó, então você vai vir aqui nessa coordenada, vinte e dois, zero, um, vinte e seis, zero, zero, e vai entrar aqui nesse beco, vamos lá. E aí galera, é aqui ó, tá? Chegamos aqui no ponto então, a gente vai entrar nesse beco, vamos rapidão, porque tem uns inimigos ali atrás, aí você vai poder subir por aqui ó, você vai ter que dar uma volta, vai ignorar os inimigos, e vamos embora, vem aqui e sobe, e aí você vai dar essa volta aqui ó, e aí você vai dar essa volta aqui ó, e a tecnologia está bem aqui, Então com essa já é a segunda, e vamos lá para a terceira então. Essa próxima aqui galera, é a mais simples, tá? Ela está nessa coordenada aqui ó, que é em cima desse platôzinho aqui ó, tá? Então você vai vir aqui na coordenada, dezoito, quatorze, vinte e cinco, oito e sete, beleza? Então vamos lá então. Bom pessoal, essa aqui foi a primeira que eu encontrei, tá? Então por isso mesmo ela vai estar aberta, e foi aí que eu descobri que essa área não mostra onde estão as tecnologias, beleza? E aí eu fui no próximo lugar ali, que vocês vão ver na sequência né, que eu deixei por último, mas que também já está aberta, e aí eu vasculhando o mapa, eu percebi que poderiam ter mais, eu encontrei essas quatro tecnologias secretas para vocês aqui, beleza? Então vamos lá para a última, para a gente poder finalizar. A última galera, ela vai ficar justamente aqui nesse esgoto ó, no início do jogo, beleza? Então vamos para lá agora. Bom pessoal, então a última tecnologia que eu vou mostrar para vocês, ela fica aqui nesse esgoto, que é logo no começo do jogo, onde você inicia o jogo mesmo. Você vai descer aqui, e logo no início, tem uma porta à esquerda aqui, olha. Então é bem tranquilinho, você vai quebrar o cadeado dela. Aqui. E você vai pegar a tecnologia. Vou mostrar para vocês no mapa. Exatamente nesse local aqui ó, então se você olhar aí a coordenada, então é 1366-2806, beleza? Então com isso aí, a gente pega a última tecnologia, e era isso aí que eu vou mostrar para vocês. Espero que isso tenha te ajudado, espero também que você tenha completado aí as suas tecnologias shade, que estavam faltando, e a gente vai se ver então, no próximo vídeo de The Division 2. Um grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho